Oi, oi gente linda e maravilhosa! Vamos pra mais um vídeo no canal e hoje, gente, eu vou gravar um vlog pra vocês, tá bom? Vou gravar um vlog da minha tarde, da minha noite, né? Porque esses dias todos eu só tenho trazido vídeos de vendas, né? E aí, como eu já tô acostumada a gravar muita rotina, muitos vlogs pra vocês, vocês já tão me cobrando bastante, né? Pra me voltar com as rotinas. Então hoje vai ser um vídeo, tá bom? Bem legalzinho de vlog pra vocês, espero muito que vocês gostem. E também pra você que é novo, que chegou aqui agora, né? Que eu vi que tem bastante gente chegando. Seja muito bem-vindo e bora lá acompanhar esse vlog. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, já deixem o like, comentem aqui que ajuda bastante no engajamento do vídeo. E é isso, né? Chega de falar e bora pro vídeo. Olá, tudo bom com vocês? Então, passando aqui pra avisar que se vocês puderem conhecer o meu canal, eu pedi pra Aline tá me divulgando, porque eu tô começando agora. Abriu meu canal tem três dias, tá bom? E vai ter um pouquinho de tudo, minha rotina, rotina com os meus filhos, um pouquinho de culinária, um pouquinho da minha profissão, que eu sou cabeleireira. Eu sempre tive vontade e agora que eu tomei coragem. E eu sei que vocês gostam muito do canal da Aline. E se vocês puderem também tá conferindo o meu, se inscreve e deixa seu like lá, que eu vou ficar muito feliz. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Bom, gente, hoje é terça-feira, tô bem largadinha hoje, né? E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, né? Como eu falei no começo do vídeo. Vou gravar tudo pra vocês. Agora, gente, são três horas da tarde. Tô fazendo um almocinho aqui, porque o meu esposo, ele vai levar marmita pro serviço. A gente já almoçou, tudo certinho. Só que aí acabou a comida, porque a gente tinha almoçado a comida da janta de ontem que eu fiz. Então, como acabou tudo, eu tenho que fazer de novo pra ele levar pro serviço. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo. Gente, ó, aqui tem feijão que eu acabei de refogar. Tá? Como vocês sabem, eu cozinho feijão e guardo ele no pote. E aí eu vou refogando aos poucos, né? Eu refoguei aqui, bem simplesinho. Um arrozinho branco, né? Bem simples também. Aqui tem uma couve-flor. Gente, meu esposo já parou com o tratamento dele, tá bom? Ele já tá tratando agora a gastrite. Só que a médica falou pra ele que tudo que ele comer e não sentir dor, não sentir irritação, ele pode continuar comendo normalmente, tá? Só o que ele comer, se sentir mal, der muito refluco, que o suco gástrico fica muito alto, aí ele não pode comer muito. Mas o que ele comer e se sentir bem, ele pode continuar comendo tranquilamente, tá? E ontem eu fiz aqui uma carne de panela, ó, que já acabou. Foi a nossa janta de ontem, nosso almoço de hoje. Já sobrou um pouquinho aqui de batata, de cenoura e um pedaço de carne. Eu vou colocar na marmita dele também. E vou fazer um ovo cozido aqui, né? Pra ele levar. E aí, minha cozinha tá assim. Já lavei a louça do almoço. Vou fazer um suco agora de maracujá. Porque maracujá ele também tá podendo tomar, gente. Porque é um suco que não faz nenhum mal pra ele. Que não deixa ele com o suco gástrico alto. Então, ele pode tomar normalmente. Eu falei pra vocês, né? Que foi o que a médica falou pra ele. Que tudo o que ele for tomar, comer e não fizer mal, ele pode continuar comendo normalmente. As crianças estão lá no... O João tá no quarto assistindo o desenho. E a Esther tá se trocando. Que ela acabou de tomar banho. O João também tomou banho, gente. Porque o pai dele cortou o cabelo dele. E é isso. Aí vai ser o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, né? Tô de folga, né, gente? Porque é feriado. Então, eu não tô saindo pra vender doces. Como eu falei no vídeo anterior. Eu saía sair na quinta, sexta e no sábado. Então, eu tô aproveitando os meus dias, né? E vocês me deram muita sugestão, né, Aline? Porque você não sai na segunda. Porque segunda é dia que vende bastante. Na semana que vem, gente, eu vou fazer esse teste, tá bom? Vou sair na segunda. Pra ver como que vai ser. É... O... Como que vai ser o movimento. Mas, gente, eu não consigo sair toda segunda, toda quarta. Ou toda sexta certinho regrada. Porque, como eu falei, né? Meu esposo é que fica com as crianças. Então, eu preciso que ele esteja de folga. Porque senão fica muito puxado pra ele. Ele trabalha a noite inteira, 12 horas. Então, eu só consigo vender os brigadeiros no dia que ele tá em casa, né? No dia que é a folga dele. Porque, tipo assim, se eu for vender num dia que ele vá trabalhar, gente, fica muito, muito corrido. Porque eu tenho que cuidar do almoço, né? Pra ele poder levar na marmita. E aí, se ele cuidar do almoço, cuidar da casa das crianças, a gente fica muito puxado pra ele. Porque ele trabalha 12 horas. Então, no dia que ele não tem folga, eu não consigo ir trabalhar, entendeu? Por mais que ele saia de casa 4 horas só pra ir trabalhar, não tem como eu ir vender brigadeiro nesse dia. Porque senão fica muito puxado, como eu falei, né? Tem almoço, tem as crianças. A casa dá pra dar um jeitinho e fazer depois. Mas o almoço e as crianças são as coisas que não tem como fazer depois, gente. Então, fica muito puxado pra ele fazer tudo isso sozinho. E também trabalhar, né? Ficar 12 horas acordado. Por isso que eu decidi só vender dia sim, dia não. Que é quando os dias que ele tá em casa, de folga. Que aí ele chega do serviço umas 7h20. Consegue dormir até umas 2h, 2h30, né? Porque eu tava saindo 2h30, 3 horas pra vender os brigadeiros. E aí ele consegue dormir até isso. Quando ele acorda o almoço e já tá pronto, já consegue almoçar. E eu vou dar as crianças direitinho, entendeu? Por isso que eu não vou conseguir vender toda segunda, ou toda quarta, ou toda sexta, né? Quando eu não conseguir vender esses dias, vai intercalar pra terça, quinta e sábado. Entendeste? Mas é isso. Vou pegar água aqui. Tô falando, gente. Eu não sei nem o que eu tô falando mais. Que eu sou dessas, né? Quando eu falo, eu falo, falo demais. Já se acostumem. Chegou novo aí no canal. Vou fazer um suco de maracujá agora. Eu também esse maracujá, que bonito. E é isso, amores. E é isso, amores. Gente, minha esposa já foi trabalhar. Também fiz duas tapioca aqui. Uma pra Estéria e uma pra mim. É com coco, leite moça e coco. Tá até escorrendo aqui, ó. Aí tem uma louça aqui na pia já pra me lavar. Tá vendo? Tem fogão pra me limpar. Já tem janta ali pronta, arroz e feijão. Vou fazer só um estrogonofe. Mais tarde, vou mostrar pra vocês. Vou descer um bicho que tá ali também, porque ele esqueceu de descer. O João tá aqui, ó. Brincando de bola e carrinho. Esther, tá pronto sua tapioca? E é isso. Agora eu vou comer, gente. Cafézinho da tarde vai ser tapioquinha. E a janta vai ser um estrogonofezinho. Eu amo estrogonofe, é muito bom. Gente, essa é a tapioca que eu fico. Linda, né, gente? De nada. E é isso. Agora eu vou comer aqui. Quer tapioca, João? O que é bolachinha? Vou dar uma bolacha wafer pra ele, gente. Porque ele gosta. Essas aqui, ó. Tem de chocolate, mas ele gosta mais de morango. Aqui tem bolacha de abissal. Não dá pra pôr no flash, porque meu celular tá descarregado. Incrivelmente. Toda vez que eu venho mostrar aqui embaixo, meu celular tá descarregado. E aí, ó. De morango, tá vendo? Aqui tem pão. Olha aqui os pacotes que eu abri de chocolate em pó. E o de coco está aqui na sacola, né? Porque eu abri, eu tenho que comprar dois potes grandes pra me colocar dentro. Mas como eu ainda não comprei, eu deixei assim. Depois, gente, eu vou carregar meu celular um pouco. Vou mostrar pra vocês como que tá ali em cima o meu estoquezinho dos brigadeiros. Porque eu não vou parar, gente. Não fiquem com isso na cabeça de vocês, porque eu não vou parar de vender não, tá bom? Eu só fiquei esses dias mesmo por causa do feriado, gente. E não sei o que acontece. Aqui, a cidadezinha que eu tô morando é uma cidade pequena, né? Ao contrário das outras. E aí, aqui nessa cidade onde eu tô, gente, ficou bem parado aqui no feriado. Sério. Oi, mamãe vai dar. Peraí. Deixa eu pegar um pote pra mim, pô. E aí, ficou bem parado, gente. Não sei o que aconteceu. Por isso que eu não fui vendendo. Eu não quis ficar fazendo brigadeiro pra deixar parado. Porque assim... Oi. Chocolate. É, chocolate. A de moranda, mamãe, vai te dar. Porque assim, gente, como o brigadeiro fora da geladeira dura três dias. Dentro da geladeira, sete dias. E congelado dura trinta dias. E aí, gente, eu não quis ficar fazendo massa pra perder. Porque é gostoso você comer um brigadeiro fresquinho, sabe? E aí, eu não quis estar fazendo. E como vai voltar de novo na quinta-feira tudo normal, eu vou na quinta, sexta e sábado, né? Pra mim não perder os três dias. Coloquei a bolacha pro João aqui, ó. Pra mim não perder os três dias, né? Porque eu quero sair pra vender três dias na semana, como eu falei. E aí, eu vou, gente, quinta, sexta e sábado. Vou ser mais puxadinho, mas eu vou. E também vai estar a parte do dia 20, né? E aí, vai ser bom. Porque no sábado já é dia 20. E é isso, gente. Eu vou comer aqui minha tapioca. E depois eu também tenho que dar uma organizada aqui. Tenho que recolher a roupa que eu lavei. Minha tapioquinha aqui. E é isso, ó. Olha só. A Esther não sabe pôr a toalha dela. E fica assim, eu tenho que organizar. E o Vang está aproveitando e coloca a blusa ali. Olha só como ele é folgado. Esther aqui. Esther aqui devorando. E é isso, gente. É de tarde, às 5 horas agora, ó. Não sei se dá pra ver. Mas é 5 horas. João tá ali comendo a bolacha. E eu vou sentar aqui pra comer também. E carregar um pouco o meu celular. E é isso, amores. Bora lá, que hoje eu vou gravar um vlog, né. Vai ter até receitinha de estrogonofe. Faz tempo que eu não ensino como que eu faço. Mas eu sempre faço aqui no canal. E eu amo. A minha comida preferida é estrogonofe de frango. Sério. E é isso. Vou comer minha tapioquinha aqui. Maravilhosa. Acabei de fazer. Não. O João, gente, ele não consegue. Se ele ver todo mundo aqui no sofá, ele vem pro sofá. Ele é desse. E é isso. O João, gente, ele não consegue. O João, gente, ele não consegue. Take a chance on faith. I never wanna look back. Take a chance on faith. So take a chance. Take a chance on faith. It's too late now. It's something I never wanna say. I stand my ground. I stand my ground. I need to be who I need to be. I don't see it any other way. I don't know. Gente, eu recolhi a roupa, né? E assim que eu tava recolhendo a roupa, olha a chuva que caiu, gente. Ainda bem que eu tirei os tapetes, né? Porque senão ia encharcar se eu demorasse mais um minutinho pra descer. Olha só a chuva. E é isso. Eu tava sentada aqui, respondendo alguns stories lá do Instagram. Lembrando, meus stories vai tá aqui na descrição. Gente, vão lá, manda mensagem no direct, vê meus stories, tá? Eu posto várias coisinhas por lá, então vai tá aqui na descrição do vídeo. Me acompanham lá em tempo real também, não só aqui no YouTube. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse quartinho da Esther tá assim. Tem essas roupas aqui em cima da cama porque eu vou dobrar já, já. Mas não agora, porque eu não tô com pressa. Bem organizada em tudo aqui também, ó. A chuva. Bem organizada em tudo. Glória. Foi só fazer a jantinha mesmo. Tá lá em janta. Vou tirar aqui esse frango pra descongelar. Eu não mostrei o meu congelador pra vocês porque tá só pela misericórdia. Não tem nada. E tá sujo. Mentira, tem umas quatro misturinhas lá. Mas tá sujo, sabe? Preciso limpar. Sujo de pirulito, gente. É nem de sujeira mesmo, é pirulito. Aí eu vou deixar aqui descongelar, né? O bonitinho. Essas manchas aqui, gente, uma escrita falou ali, põe candida, né? Deixa de molho. Não saiu, gente. Essas manchas aqui da pia, ó. Tá vendo? Meio esbranquiçada. Umas partes ficou escuras. Porque é do diabo verde que eu usei na panela de alumínio pra mim poder limpar ela. Então tudo limpo por aqui. A Esther está aqui no sofá assistindo. O que? O Joãozinho está aqui assistindo com os carrinhos dele, como sempre, né, João? Gente, ele e esses carrinhos dele. É o tempo inteiro. E a chuva tá aqui, ó. A chuva cai lá fora. Gente, fazer minha unha do pé, ó. Pintar. Sabe? Eu vou tirar um pouco da cutícula, mas eu não vou mostrar pra vocês, não. Quem quiser saber como que eu faço minhas unhas, porque eu sou um manicure também, se quiserem saber, vai no... Gente, tem um vídeo aqui, eu acho que eu vou deixar no card pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá ver como que eu faço. E, gente, um esmalte horrível, acho que é da Impala, não sei, mas eu vou mostrar pra vocês a marca já já. Ele sai tudo, ó. Tá vendo algumas unhas sem esmalte? E o bonitinho do esmalte, gente, sai tudo da unha, não sei o que acontece. Eu faço a francesinha bonitinho, isso porque saiu faz tempo, tá? Minha unha eu já fiz faz tempo. E o esmalte também saiu uns dois, três dias depois que eu pintei. Então eu não quero mais comprar aquela marca de esmalte. Como eu tô sem esmalte pra fazer francesinha, eu só tenho daquela marca ainda. Que eu sei que se eu tiver todo o trabalho de pintar, vai borrar de novo. Eu vou fazer o quê? Eu vou coisar toda a minha unha bonitinha, já mostrei pra vocês como que tá. E vou pintar de preto, gente. Não sou acostumada a pintar o meu pé de preto. Mas eu pintarei. Vou pegar uma água aqui no congelador pra mim beber. Se eu quiser. Mas eu pintarei de preto, né, porque eu não tenho esmalte aqui pra fazer francesinha. A não ser aquela marca horrível que sai da minha unha. E eu quero trabalhar de sandália essa semana, gente. Olha, água. Já beberam água hoje? Se não beberam, beba. Porque é muito bom. Né? Muito bom, muito bom mesmo. Bora se cuidar, gente. Se hidratar. Né? A gente merece. E é isso. Aí depois eu volto aqui com vocês, tá? É pra mim fazer a juntinha. Mostrar pra vocês. Dobrar aquela roupa que tá no quarto da Star também. E é isso, amores. Não esquecendo. Deixem o like. Põe o dedo nesse like. E aí? Porque me ajuda muito. Cada likezinho de vocês me ajuda muito, muito pro engajamento do vídeo. E é isso. Voltei. Tomei um banho, gente. Já deixei as coisas aqui prontas, meio que prontas, ó. É... Tava que eu sou daqui porque eu me ganhei no banheiro. E aí eu... Coloquei aqui já a panela com alho, porque eu ia tomar banho e não queria ficar com cheiro. Já cortei o frango aqui também, eu vou mostrar pra vocês. Sou daqui na Diabo Verde não, gente. Desengordurante. É uma misturinha de detergente, água sanitária e desinfetante. E é isso. Já tomei um banho, já deixei tudo cortado, porque depois eu não queria ficar com cheiro de frango nem de alho. Agora só vou pôr aqui pra fazer mesmo. Aí já tem arroz e feijão pronto, como vocês sabem. E é isso. Já já é só esperar o estrogonofe mesmo. E, ó, comer bastante, que eu amo estrogonofe. Aqui já tá a panela já com alho, que eu falei pra vocês, né? Aqui tem dois dentinhos de alho picadinho. Aqui também, ó, tem um frango, metade de um frango, na verdade, cortadinho, ó. Olha como eu cortei, bem pequenininho mesmo. Aqui é esmalte, que eu tava pintando ele a 10 certo. Eu também pintei a minha, mas eu já mostro pra vocês. Aí tem o frango cortadinho. E agora eu vou pôr um pouquinho de óleo. Pra poder fritar esse alho aqui também. Vou pôr uma douradinha agora, vou jogar o frango. Vamos aqui. Só misturar tudo aqui, gente. Tem segredo. Como eu tô segurando o celular, né, a panela fica aqui andando. Aí, ó, depois eu vou adicionar os temperinhos aqui, que é a gosto. Eu vou colocar orégano, sal e acho que só. E vou colocar aqui o ketchup, um pouco de ketchup e molho de tomate. E por último, o creme de leite. Gente, deixei aqui o frango dar uma leve esbranquiçada, né, porque ele tava cru. Ó, coloquei aqui orégano, coloquei um pouquinho de colorau e sal. Não coloquei muita coisa, porque, né, o alho já dá um gosto bom no frango. E agora eu vou colocar o molho de tomate. Vou colocar o molho de tomate. Só um pouco mesmo. Vou dar uma misturadinha aqui. Vou acrescentar mais um pouco. Colocar um pouco de ketchup. O meu estrogonofe não vai mostrar, né, gente, porque eu não gosto. Porque essa quantidade aqui, ó, pra ficar o gosto. E pra dar um gosto diferenciado, né, daquele gosto de estrogonofe mesmo. Colocar só um pouquinho de água mesmo. Dá uma misturadinha. Mas se você fizer aí na sua casa e quiser colocar outros temperos, quiser colocar mostarda, se você gostar, pode colocar, tá bom? A mostarda você coloca um pouquinho, a menos que o ketchup. Senão fica o gosto muito forte. E agora, gente, eu já testei o sal aqui, tá ótimo. Vou tampar, vou deixar encorpar um pouco, né, e também cozinhar o frango, porque não tá cozido. E aí, depois disso, eu acrescento um pouco de creme de leite aqui na receita, tá bom? Mas aí tem que esperar o frango estiver bem cozidinho pra poder acrescentar o creme de leite. E antes de ficar prontinho, eu ia me mostrar pra vocês aqui o meu estoquezinho, né? Porque tinha gente perguntando como que eu guardo minhas coisas. E aqui, gente, nesses potes, tá? Que eu preciso também comprar uns iguais. Vou comprar tudo rosinha desse jeito aqui, ó, transparente pra mim ver. Eu só não comprei de monte, porque é meio carinho, é quatro e pouco. Aí eu vou ir comprando esses potinhos pra colocar aqui. Só que aqui tem tudo que eu preciso, os granulados e tals. Aqui também, gente, tem paçoca aqui embaixo. Tem Nesquik, tem doce de leite. Aqui tá tudo, tudo que eu preciso. Tem as latas moças aqui, gente, né? Que eu vou estar usando ela na próxima remessa. Mas eu uso o Italac, que é uma marca excelente. Muito, muito boa, tá? Depois eu vou estar, se vocês quiserem que eu faça a comparação. Gente, eu abri uma lata de moça e vi que o moça é um pouco mais ralo que esse leite condensado aqui do Italac, né? Como eu tô mexendo com o Italac faz uns dias, eu senti a diferença. Eu senti esse moça aqui bem mais ralo que o Italac. Se vocês aí for da cozinha, confeitarem também, fizerem docinhos, comentem aí embaixo. E eu uso aqui esse creme de leite Italac, que é maravilhoso. Eu também já vi várias resenhas desses dois aqui juntos. E o Italac não sai perdendo, gente. É muito bom também, né? Mas como eu ganhei essas latas aqui, eu vou estar fazendo com ela. Mas eu sempre uso o Italac, que é uma marca excelente, um sabor maravilhoso. Gostei bastante, gosto bastante do Italac. Não é fazendo propaganda não, mas é uma marca muito boa. E é isso. Aí tem aqui os leite moça. Aqui eu guardo granulado e um monte de coisa. Aqui embaixo, ó, os saquinhos que eu abro. Aqui, gente, dentro, eu tô guardando, ó, minhas coisinhas de embalagem, tá vendo? Tem o prato aqui que eu uso. Tem as embalagens aqui, gente. Eu vou começar a fazer quatro brigadeiros e um potinho desse aqui pra me vender por dez, tá? Vou aumentar um tiquinho só o tamanho. Vou vender quatro por dez. E é isso, gente. Essas são as minhas coisas. Só pra mostrar pra vocês mesmo como que tava, né? Porque tinha gente me perguntando lá no Instagram. E as minhas coisinhas tão assim. São pouquinhas coisas, gente? São, mas tem tudo o que eu preciso pra fazer vários sabores de brigadeiro. Até porque, como vocês viram, tá tudo dentro dos potinhos. As misturas, que eu misturo no leite condensado. Dá pra fazer vários sabores, tem vários confetes. E é isso. E ali tem tudo o que eu preciso pra fazer os brigadeiros. Vocês tão me perguntando muito. Aline, faz outra coisa? Faz bolo no pote? Faz pão de mel? Faz isso, faz aquilo? E, gente, eu não tô pensando em fazer outras coisas agora, tá? Eu só pensei em fazer mesmo o brownie. Porque o brownie é muito fácil de fazer. E eu tô pensando sim em incluir o brownie nas minhas vendas de rua, né? Pra poder ter mais uma opção. Quem não quiser brigadeiro, querer o brownie. Eu acho que eu vou fazer a dois reais também. Vou fazer um tamanho assim. Assim, gente. Ó, mais ou menos. Quadradinho. Não vou fazer tão grande porque vai ser a dois reais. Porque eu também quero vender. E eu acho que eu vou fazer, gente. Não é nada certo ainda, tá? Mas na minha mente eu tô querendo fazer. E, enfim. Se der certo, vocês vão saber que eu vou postando aqui no canal pra vocês. E é isso, gente. Bora com as vendas de brigadeiro, né? Vocês sabem que eu comecei as vendas pra comprar os materiais das unhas. Tô gostando de fazer brigadeiro. Tô gostando sim. Mas ainda tô no propósito, tá? De guardar os materiais das unhas. Porque eu fazendo o curso, eu posso vender o brigadeiro só de vez em quando. Continuar fazendo minhas unhas, né? Vou comprar os materiais e pretendo sim continuar vendendo brigadeiro, gente. Nem que eu faça o curso e saia só uma vez na semana pra vender o brigadeiro, né? Continuo fazendo minhas unhas. Mas eu acho que eu vou vender sim, porque eu gostei muito. Tá? E é isso, amores. Gente, não mostrei pra vocês, mas acabei de acrescentar o creme de leite, tá? Porque fica muito ruim de mexer segurando o celular. E olha só que belezura que tá ficando esse estrogonofe. Agora eu vou deixar só mais um pouquinho no fogo e eu vou desligar também. Deixar esfriar, porque eu gosto de comer ele um pouco frio, porque fica bem mais saboroso. E é isso, amores. Olha só que delícia. E aí, ó, o estrogonofe já está pronto. Eu coloquei o flash pra vocês verem aqui, né? Sem filtro. Olha só que delicinha. E é isso, agora eu vou tampar aqui. Vou deixar esperar só uns 5 minutinhos e já vou comer. O arroz já está aqui, já soltei ele da panela também, ó. Foi uma vez que eu fiz agora à tarde. Fresquinho. E o feijão que eu fiz também agora à tarde, tá? Fresquinho também. Fresquinho também, ó. E é isso. Essa vai ser a nossa jantinha. Gente, jantinha colocada aqui no prato, ó. Eu não sei nem por que eu esquentei feijão. Pensei que o Vang citava aqui, porque tudo que ele vai comer é com feijão. E eu coloquei arroz, batata e o estrogonofe aqui. Ficou muito cremoso, muito maravilhoso. E aqui o prato da Esther também. E a gente coloca esse tanto aqui, gente, porque estrogonofe é muito bom. E a gente gosta de comer bastante quando eu faço aqui, né, Esther? Sim. O João já está aqui esperando. Olha, gente, uma formiga. Picou o braço dele. Olha isso daqui. Formiga mesmo, gente, ó. Olha isso daqui. Essas formigas, ó. Deixa eu ver se eu acho uma por aqui. Ó, ó, gente. Tá vendo? Eu toda hora eu jogo veneno, mas aparece... Não sei se é porque eu estou mexendo com brigadeiro agora. Por isso que eu falo para vocês que eu estou lavando sempre a cozinha. E elas aparecem, ó. Oi. Não, vamos comer com o papá. E aí, gente, dói demais a picada dessas formigas aqui. Porque até em mim elas me ficam esses dias e eu fiquei com um calombo enorme. Igual eu pude jantar no braço. Parece até que foi uma cobra que picou o braço dele. Mas enfim, eu passei pomada. E agora a gente vai jantar. Também um suco de maracujá natural maravilhoso. E agora é isso. Bora lá jantar, gente. Bora jantar com a gente também. Pode vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já jantamos. O Star já jantou. O João já jantou. Estamos aqui assistindo o Dory. Procurando o Dory. Estava muito bom. E olha só. E vamos ver. Até que eu fiz o Dory. Vou poder encontrar os pais dela. Tá gostando, João, da Dory? Mãe. Tá gostando de assistir a Dory? Não, nem vou ganhar minha família. Pois é. Isso é tanto de vida, Mari. A chora que eu digo o meu bem. Fala. Mãe, eu tô olhando pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá. Pra cá e pra... Gente, jantei. É a minha prata que eu vou levar agora. Lá pra cozinha. Eu já comei o meu e já comei bem. Eu pintei minha unha. Vocês esquecem de mostrar pra vocês. Vou mostrar. Antes que eu esqueça e encerre o vídeo. E é isso. Graças a Deus. Comi, comemos. Fiquei muito satisfeita. Tava delicioso. Rapei o prato. Também, velho. Nós rapamos os pratos. E, gente, pintei minha unha de pretinho mesmo. Nem cuticulei porque meu alicate tá horrível. Hoje eu vou deixar ele na bolsa porque quando eu for fazer as vendas, vou passar por algum lugar que é a mola e vou deixar meu alicate. E aí pintei de preto, gente. Não costumo pintar minha unha de preto. É muito difícil. Só francesinha mesmo. Mas tá ótimo. Pelo menos dá pra eu colocar uma sandália agora de boa. E é isso, amores. Agora eu vou comer um doce. Que é uma bolacha. Porque o brasileiro é assim. Quando ele come... Depois que ele come o salgado, ele quer o doce. Depois que ele come o doce, ele quer o salgado. E é isso, amores. Bom dia, lindezas. Eu editando esse vídeo, né? Percebi que eu não tinha finalizado ele pra vocês. Então eu vim aqui finalizar. E também, gente, falar assim pra vocês. Se vocês quiserem que eu trago o vídeo aqui ensinando a fazer passo a passo, tá bom? As massas de brigadeiro. Ensinando como que eu enrolo, como que eu ponho nas forminhas, tá? Eu trago pra vocês. Deixem aqui embaixo. Porque hoje já vai ser um dia, né? Que eu vou ter que começar a produção aqui das massas. Pra amanhã cedinho já poder enrolar os brigadeiros. Poder sair de tarde pra poder vender. Então, como eu tenho que fazer tudo isso. Se vocês quiserem que eu grava pra vocês. Tudo certinho, com mais calma, né? Porque esses dias eu tava gravando tudo meio corrida. E aí vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Que eu trago. É um vídeo explicadinho pra vocês. Gente, vocês estão me perguntando se eu tenho curso. Se eu sabia fazer brigadeiro antes de começar as vendas. E eu não tenho curso. Eu não sabia fazer. E tudo que eu sei fazer agora eu aprendi na internet. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho do que eu sei. Comentem aí embaixo que eu trago um vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Não esqueçam de aparecer pra mim, não é ficar triste. E é isso. Tchau, tchau, lindezas.